9h52, dia 6 de abril de 2003, estamos retornando com o colégio, fazendo arte, mas tivemos as últimas duas semanas aí fazendo outro trabalho, não é? E agora então vamos dar aqui uma trabalhada hoje aqui no Sandadão, 4 dias, dia 2, 4 de abril, dia 6. Vamos desmontar essa caixaria da frente aqui, já tem entulho, não é? Tudo costura com entulho, e agora nós vamos desmontar, vamos tirar, vamos desformar, bom, aí uma coisa, dois caros, aqui o outro, o Alex não veio hoje, machucou o dedo, caiu de bicicleta lá, a Dinópolis, então, torceu o dedo lá fora, e hoje está tirando para descansar a mão, que ele machucou, não é? Nós vamos aqui desmontar essa parte da frente aqui, vamos lá, estamos aqui na colégio fazendo o Alex, vamos lá, 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 vamos lá Obrigado, meu Deus, muito obrigado aí pelas considerações do nosso trabalho. Eu sou o Deus, sangue meu velho, é um silêncio e meu Deus, eu sou o 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 Deus. O último entulho, um pouquinho ali só que dá duas peixadas, temos isso aqui somente. Essa água foi construída totalmente com os entulhos recicláveis, não há qualquer vestido dígito que temos na água toda, só esse pouquinho aí. Esse aqui já vai dar para o ponto lá, ainda falta ainda se eu quisesse usar mais um pinto em algum lugar, mas solto aquele pouquinho ali para a gente encerrar isso aí. Olha lá, um pouco de cimento, bem pouco de cimento, misturado, vai dar essa parede aqui. Olha lá, estamos a 4 metros de altura, olha lá, 4 metros de altura. Vamos levar mais aquele pedaço lá, frontal, na fachada da escola, colégio fazendo arte. Nós estamos hoje no sabadão, dia 6 de abril, 6 de abril. Estamos aqui levando um pouco de baiano para a gente fazer o término ali, para fechar ali para esse baiano. É o que falta só. Mais um pedacinho lá que provavelmente em Tulio não vai dar, não é? Então vamos usar esse baiano para fechar lá para a parte frontal da escola, que é a fachada. E a fachada da escola, que é a fachada da escola, que é a fachada da escola, que é a fachada da escola. Dia 6 de abril de 2013, sabadão. Pai, o Matheus, a gente está indo aí. Está lá o Rodrigo lá. Vamos parar para almoçar agora. Cheinha, cheinha. Ir na nossa parede aí. Parede frontal. Fachada. Veja tudo o corretudo dessa parada toda aí, olha. Veja essa parada até embaixo, aí na caixaria. Cheio de ferro aí. Vai. Chegar só mais um pouquinho só lá. Estamos terminando tudo. Vamos terminar. Mais nada. Mais um pouquinho só. Vai. É aviões. É aviões do forró. Sucesso aí, nega. Vai. o dia 9 de fevereiro inauguração do hangar e tem camarote e aí o 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